O que é que a gente vai fazer? És lindo. Ui, pataco! Ora então, são 11h30. 11h30 da noite Estou eu aqui com o Mike e com o Marco O que é que vamos fazer? Em Ninur's O que é que a gente vai fazer? Tem um pulmão de respiro, caralho! Temos aqui um depósito, um barrote de madeira e dois martelos. Não sei o que é que isto quererá dizer, mas vamos já descobrir daqui um bocadinho. Não quero explicar o que é que vai acontecer aqui? Estamos aqui três, chegando para cá. Estamos aqui três e vamos violar este depósito. Vamos abusar deste depósito de gasolina. Ouvidos a cara como este! Não, 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 não! Calma, calma. Um depósito de gasolina e um gajo a fumar em cima. É aqui? Tenho certeza que é ainda. Uma. Olha, olha que linda, oh, desculpem amantes das TBRs, mas isto tem que ser assim, opa. Existe pessoal que me vai a odiar para o resto da vida? Vou-me odiar para o resto da vida. Tens noção de estar a desfazer um depósito que estava em bom estado? Estava? Anda. Eu não tenho força para machucar. Oh, que caralho! Oh, que caralho! Olha, sério? Isso? Que caralho! E não vais acertar com o martelo na testa, ô moço? Ô moço! Ei, caralho! Esta merda está uma obra de arte, mafo! És maluco! É para isto! Que gandaria! Ora, está o meu dog, mano! Está ou não está? F***! Deixa-me se ele está a desfazer! Parece um sofá esta merda! Ai, que gandaceiro, mano! F***! Eu me fiz, mano! Parece um artista! Olha-me para esta qualidade! Não, falta atrás, ô Marcos! Hã? Não, não é isto. Eu quero é que ele se sente. Que é para eu ver como é que está a nível dos lados. Que lindo, mano! F***! Parece uma taça! Para a salada de frutos! F***! Posso? Faltes? F***! Apaia, apaia! E então? F***! Parece um sofá esta merda! É espetáculo! Está todo! Parece que estás na cagadeira, moço! Mais confortável que a cagadeira! Não é uma beirinha não, mas assim como é que está assim o nalgueiro, podes fazer força à vontade que não saias daqui! Nem preciso de anti-derrapante! Está bom! Está feito! Está bom! Olha! Que grande depósito! Que grande depósito tens aí! Guarda os parafusos! Dá a jeito! Os parafusos vão lá! Eu não sei! Ouvi-lhes aquecer a lixo! Que lindo! Está mesmo lindo! Pessoal! Vamos agora! Vou levá-lo para casa! Dá-lhe um bom banhinho! Metê-lo na caminha! Lê-lhe uma historinha! Não é assim a música da Luísa! Vou levar-te para casa! Tomar conta de ti! As partes é essa tinta e colar película em ti! Exatamente! Boa agora! Agora sim vou utilizar a tampa que fui buscar a motopeças PT! Era para isso que ia servir! Porque eu já sabia que aquilo ia partir! E em breve vamos ter que se calhar voltar lá! Para comprar um posto! Não tem que ir lá buscar a bateria para a moto! E se calhar mais umas pecinhas! A ver vamos! Até já! Vamos lá! Vamos lá! Que lindo! E o pior que eu é safada, por cima é carinhoso. Ele faz tantos doces, ele faz tantos doces. Ele faz tantos doces, ele faz tantos doces. Ele faz tantos doces, ele faz tantos doces. Ele faz tantos doces, porque ele faz tantos que é bruxinha. Eita uma boba que tá deslizando, caçando minha varinha. Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na mina. Caralho da dance. Olha o nome daquela magia, esqueci, velho. Deve ser a amiga meu, São Paulo. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Tchau. 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 Pois é pessoal, o depósito está quase terminado. Está aqui um bocado de aldrabiço, porque há coisas que estão a ser feitas ao mesmo tempo. Temos então aqui, o tampão da motopeça SPT, vamos colocar aqui na moto. Vamos colocar人民 bom de aldo, aqui o chão a 걸ó. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau тоже. Está top! Mas se esqueçam de visitar aí a loja ou a motopeças pet e eu vou deixar o link para o Facebook e para o site deles. Um abraço!